Pelo menos seis pessoas, incluindo dois polícias, foram mortas e 40 outras terão ficado feridas em dois rebentamentos de bomba no Bangladesh este sábado junto a um abrigo militar. As explosões a nordeste do distrito de Silet aconteceram um dia depois de um bombista suicida se ter feito explodir no principal aeroporto do país. O ataque foi reivindicado pelo Estado Islâmico.